Bem-vindos! É com muita alegria que eu trago aqui de volta ao canal a professora Valesca Zanello, que é pesquisadora na área de saúde mental e gênero, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, autora do Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E hoje a gente veio falar sobre um dilema que já foi muito tema da minha terapia e eu sei que tira muitas noites de sono de muitas mulheres aqui que assistem o canal, que é como escolher e não ser escolhida no amor. Como refinar o querer sem abandonar o querer. Então se você pensa, putz, eu não quero desistir do amor, mas cansei de ser miserável no amor, essa entrevista é pra você, já ativa as notificações, se inscreve no canal, porque toda semana eu tô com pessoas incríveis como a Valesca aqui pra gente... trilhar nossa jornada rumo a amores possíveis. Valesca, muito obrigada por estar de volta aqui comigo. Obrigada, Carol. É um prazer. E esse é um tema muito importante, né? Eu sempre uso uma metáfora com as mulheres que é a mendiga do amor. Quanto o dispositivo amoroso nos deixa nessa posição? Então eu acho que a primeira questão é, se você precisa ficar pedindo, já tem alguma coisa muito errada. Quando alguém tá interessado ou interessada em você, isso flui, isso acontece. A demonstração, a preocupação, o carinho. Eu acho que a grande questão é como se descentrar da expectativa amorosa, o que não significa abandonar a possibilidade que o amor te encontre. São coisas diferentes. Tem uma frase que eu gosto muito, pra mim é um lema, divide como pesquisadora, que é um aforisma do Heráclito, que diz mais ou menos o seguinte, que só encontra o inesperado quem espera. É uma contradição, porque se você espera, não é inesperado, mas diz acerca de uma abertura, mas onde você não fica esperando aquilo, ou seja, você é surpreendido. Então eu acho que uma coisa muito importante pra nós mulheres é o processo de descolonização afetiva. É desaprender uma forma de amar que nos deixa alienada em relação à nossa própria vida. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês e contigo, Carol, por exemplo, falas de mulheres, às vezes no consultório, do tipo, vamos supor, às vezes casada com um cara e diz assim, nossa, eu queria tanto ver aquele filme, ele nunca vai ao cinema comigo, ou queria tanto ir pra um show e eu não tenho ninguém pra ir comigo. Então essa mulher se abandonou, né? E aí eu lembro de uma vez que eu perguntei pra uma paciente minha, que eu falei assim, gente, mas você não sabe dirigir? E ela começou a rir, tipo, é verdade. E ela começou a ir, ver o filme que ela queria. Então assim, é se redescobrir como protagonista que é capaz de construir outras fontes afetivas. A primeira pergunta pras mulheres é, o que te dá prazer? Porque às vezes eu pergunto isso e as mulheres dizem, não sei, nunca me perguntei, então tá na hora de perguntar. O que que te alimenta? O que que você faz que você saia assim, com energia vital, com vontade de viver, com alegria? Descubra, porque você é responsável pela autoalimentação. Óbvio, se aparecer alguém na tua vida legal e que vale a pena, é um plus, mas não é um pré-requisito e não deveria ser pra sua felicidade. E eu acho interessante esse termo protagonista, eu até tinha pensado, né? Na entrevista anterior da Valesca, vou colocar o card aqui pra vocês verem, a gente falou um pouco da Prateleira do Amor, que é um conceito maravilhoso da Valesca, até vou pedir pra você voltar brevemente nele aqui. E eu queria te perguntar isso, como a gente sai da Prateleira pra ser efetivamente protagonista, se a gente pensar que tem até um documentário que é aquele Miss Representation, que ele é de 2011, mas os dados são muito atuais, que parece que 86% dos filmes com a protagonista feminina são filmes de amor. Então a gente aprende que mesmo protagonista, na verdade você não é protagonista, porque é a história da conquista daquele cara e aí você foi feliz por causa dele. Então eu acho que a gente nem sabe o que é ser protagonista, né? Então, a ótima pergunta tem também o famoso teste de Bechdel, que era um teste que era usado assim, pra ver se no filme, nos filmes de grande bilheteria, se duas mulheres aparecem, se elas conversam entre si, se elas falam, se a conversa não tem a ver com o homem. E quase nenhum filme de sucesso de bilheteria passa. Então eu sempre brinco em palestras, tudo assistam, tem um filme chamado Blue Mission, não sei se ainda tá no Netflix, que é a história, por exemplo, de uma bióloga. Pra vocês terem ideia de como é possível retratar a vida das mulheres sem colocar como tema central o amor. Então ela se casou várias vezes, mas o tema da vida dela, o grande projeto, ela é uma grande bióloga, tá viva, mas já tá mais velha, ela foi a primeira mulher a pisar no fundo do Oceano Pacífico. E essa mulher teve uma importância fundamental, né, na exploração e no conhecimento do oceano. Ela é maravilhosa, gente. Eu pergunto até se vocês conhecem, a gente não fala disso. Então, assim, o quanto que é importante prestar atenção naquilo que você consome, sabe? Você comi cocô? Não! Então pare de consumir comédia romântica, porque isso te faz mal. Carol, cria uma expectativa, uma idealização de amor romântico que é péssima. Então acho que esse é um ponto importante, sabe? Se você cuida da sua alimentação do corpo, cuide da sua alimentação da alma. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O que você tá aí reforçando nas suas emocionalidades? Só lembrando, Carol, sobre desenhos e tudo, eu cito esse desenho no meu livro, A Pequena Sereia, né? A Pequena Sereia é a desbravadora, é a que faz tudo. E aí o pai dela diz assim, não faça, ela não quer nem saber, gente. Ela faz tudo o que dá na tenda dela. E ela conhece um homem, vira uma granja bestada, vai pro fundo do mar lá, barganhar com a Úrsula. E nesse momento, os bichinhos lá, os peixinhos que ficam com ela, cantam uma musiquinha, depois olhem na internet, e que diz assim, olha, só as bem quietinhas vão casar, porque a bruxa pede a voz dela como barganha. Ela se cala, né? A gente falou na primeira entrevista sobre o silêncio, e é isso, ela dá a própria voz pra ficar com o homem muda. E ela pergunta, como é que eu vou conquistar sem voz? E a bruxa começa a requebrar os quadris e diz, pra que voz se você tem quadris? E os bichinhos então cantam, olha, só as bem quietinhas vão casar. Ah, Valesca, mas eu não prestei atenção nessa música. Gente, mas você tava lá assistindo, isso vai te constituindo. Prestem atenção nas músicas, a gente é bombardeada dessa forma o tempo todo. Então eu acho que esse processo de descolonização, de descentramento, e o que é mais difícil de sair da prateleira, voltando pra tua pergunta, veja, eu falei na outra entrevista o quanto que a gente fica num lugar vulnerável de ser escolhida na prateleira. Qual é o nosso botão de vulnerabilidade? É se sentir escolhida. E os homens sabem manipular isso. Então, falas comuns, Carol, vamos supor que eu sou o cara que tô te seduzindo. Nossa, Carol, eu nunca gostei tanto de uma mulher como você. Eu vou te contar um segredo que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém. Ou seja, olha como você é especial, tá? Nossa, eu nunca tive vontade de ter filhos, mas com você eu tenho. Então, assim, os homens, eles sabem que quando apertam esse botão, as mulheres ficam, uh, quase no estado, fora de si, completamente acrítica, inclusive pra perceber a malandragem, a sacanagem, e mesmo, muitas vezes, os abusos emocionais. Então, esse é um ponto importante. Aonde você vai ver que você tá descolonizando? Não é só quando você vai ficando imune a um comportamento ruim de um homem, mas quando você percebe que os elogios não te levam aos píncaros da glória, tá? Porque é muito fácil o cara falar assim, ah, sua magricela, ah, sua gorda, sua feia, você, ah, perebado. Mas é muito difícil não entrar nesse funcionamento narcísico quando o cara diz, nossa, você tá linda, com essa roupa, Carol. Que corpão, você é gostosa. Chega o ego, uuuh, porque a gente é conformada nisso. Então, esse é um ponto importante. Vejam que os homens aproveitam. Esse lugar de avaliador, eles se sentem totalmente no direito de ocupar. Pergunta às mulheres que estão aí. Quantas vezes vocês já não ouviram cantada que vocês não queriam ouvir? Que você nem tava olhando pro homem e o cara falou uma coisa desagradável? Ou que você tá passando e o cara fala? Aí você vai dizer assim, ah, mas é ruim? É ruim, é ruim. Se você estiver paquerando, tudo bem. Pergunta a vocês, quantas vezes vocês disseram que acham dos homens? A gente tá aqui e fala, nossa, que bundinha gostosa, hein? Nossa, seu sorriso é lindo. E a gente pensa também. É porque a gente aprende o lugar do silêncio. Então, acho que esse é um ponto importante. Com a diferença de que se você manifestar, ainda corre o risco até de, sei lá, sofrer até uma violência sexual, dependendo do lugar que você esteja. Então, o gênero, além de ser interacional, ele é hierárquico, nos coloca em lugares muito distintos. E uma pergunta que me tira o sono é, será mesmo que a gente quer rever as nossas escolhas? Porque o que eu vejo é que poucas mulheres falam, mas no fundo é, eu queria mesmo escolher ser escolhida. E aí, quando você coloca, né, que hoje em dia a mulher, é quase, o querer é poder, você ser bonita, você ser inteligente, você ser, você saber conquistar, é uma coisa ética e não natural, assim, não, parece que eu escolher um outro homem, eu não escolher a fera, o Mr. Big, é eu me contentar com pouco. Então, eu sinto que, apesar de ter um discurso de, não, eu quero coisas diferentes, as escolhas ainda operam dentro do filme, também. No fim, eu ainda quero o cara que me dê a família Doriana, eu lembro que eu entrevei, eu entrevistei a Lígia Baru, que é uma psicóloga, e ela falou que tem uma pesquisa que mostrava que os atributos de escolha da mulher ainda são bem machistas, então, ela ainda quer um cara que transmita a segurança, a virilidade, a coisa do carinho, da compreensão, da gentileza, tá lá embaixo. Então, na prática, o quanto a gente quer escolher diferente ou o quanto a gente ainda quer vencer nesse jogo que não tá nos fazendo felizes, sabe? parece que mudar os nossos critérios de escolha é assumir que a gente perdeu e jogar na série B do amor. É, eu acho, talvez usando essa metáfora do jogo, é que você não tem como mudar o jogo se você já aceitou a regra. A partir do momento que você nomeia a regra, é o primeiro passo pra poder desconstruir e propor outra forma de jogar. Então, assim, não tem como desconstruir o machismo dos homens se a gente não desconstrói o nosso machismo. Por quê? Porque vai aparecer perebado na tua vida, gente. No Brasil, com a masculinidade adoecida do jeito que tá, vai aparecer. A diferença, quando você descoloniza os seus afetos, é que o sinal vermelho toca e você vai pular da canoa. Então, você vai contar com quem? Com você mesma. Mas se você não está contando com você, você vai se apegar à canoa e vai falar, não, essa canoa furada, eu vou tapar todos os furos. e cada furo que você for tapando vai aparecer um. É da ordem do impossível, até você se esgotar ou a canoa querer te jogar pra fora e pegar outra pessoa pra essa canoa furada. Então, acho que um ponto importante é a gente começar a se refletir, se pensar, né? Repensar as escolhas. Eu acho que mais do que os homens que você já teve é o que esses homens faziam e que te fazia permanecer. É aquele ponto cego, sabe? E que, digamos assim, ou era enaltecido ou se via satisfeito, inclusive até isso, pra mostrar pra todo mundo que você não era uma mulher solteira. Quais são esses pontos? Porque são justamente esses pontos que você precisa trabalhar. Como a gente sair do lugar de que abrir mão do sonho de casar não é virar a tia dos gatos amargurada sozinha pra sempre. Como entender que a gente pode continuar querendo casar e talvez até ter um casamento muito mais legal do que as pessoas que estão batalhando pelo sonho de casar. Outro dia eu ouvi bem essas histórias de tia, ela falava, na minha época não tinha Faria Lima, pra quem mora aqui em São Paulo, a Faria Lima é onde tem a maioria dos prédios que tem os bancos. Ela falava, os bancos ficavam na Paulista. Essa mulher ia todo dia tomar café da manhã no Maxud, que era um hotel chique de São Paulo, onde os banqueiros iam fazer reunião pra paquerar. E ela casou com um cara do mercado financeiro que ela conheceu no Maxud. E ela hoje é feliz até hoje. Então assim, olha a história que ela tava contando em 2022. Eu ouvi essa história semana passada. E daí, uma fala pra outra, ela é focada. Sabe assim, não desistiu desse sonho, foi lá. Ela casou provavelmente até com casamento, né? Isso eu falo no livro. Muitas mulheres, Carol, ainda se casam com casamento. Só que a diferença é que no outro dia você acorda com o cara e às vezes é um perebado. E aquele casamento vai ser levado e o fato dele ser rico ou bem-sucedido, bom, pode ter implicações, mas não quer dizer que você vai ser feliz. Então veja, eu acho que esse é um ponto importante. Se você diz o meu sonho da vida é me casar, você já tá num lugar de vulnerabilidade. Porque a chance de qualquer perebado chegar e falar nossa, Carol, você é linda. E você ficar... E perder a autocrítica e a crítica do que tá acontecendo é enorme. Quer dizer, você se apaixonar por esse apaixonamento do cara. Outra coisa é, eu gostaria, assim, de casar, de ter uma vida, mas é isso, tem coisas na vida que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Pode ser que você encontre um homem ou vários caras legais e pode ser que você encontre um perebado, gente. E aí? Você não vai ter escolha? O seu sonho vale a qualquer custo? Eu acho que é uma coisa pra se pensar, né? Hoje em dia, as mulheres já podem pensar em ser mãe sem necessariamente se casar. Já tive pacientes, né, que congelaram óvulos e que hoje estão fazendo a gravidez, né? Solteiras, compraram sêmen. Eu congenei, eu sou a maior defensora da gente falar sobre isso, porque deixam pra falar quando a gente tá chegando nos 40 e muitas vezes as mulheres nem tem mais reserva ovariana e você já poderia ter pensado nisso antes. É um absurdo, eu também sou favorável, eu acho que isso deveria ser dito a partir dos 20 anos. Você quer? Ah, acho que não quero ter filho, é melhor congelar. Quem pode, quem ainda é caro, inclusive eu acho que isso deveria ser disponibilizado pra todas as mulheres como um direito reprodutivo. Ainda mais agora que cada vez mais o que é colocado é a necessidade de se estudar por mais tempo, se formar mais, enfim, a própria expectativa de vida tem aumentado, mas eu acho que esse é um questionamento muito importante. Então, assim, veja, não se centrar não quer dizer que você abandonou, né? Agora é isso, isso não pode ser o pré-requisito, porque se é aí realmente a chance que você tem, digamos assim, de não ter escolha e ser escolhida por qualquer estrupício é grande. Como é que a gente retoma a nossa voz, né? Voltando à Pequena Sereia e entende quais são os nossos critérios? Porque eu acho que muitas de nós nem sabemos responder, né? O que que é inadmissível? Tem aquela frase famosa do Tony Robbins, que é aquele coach americano que é você tem a vida que você tolera. E eu acho que nós somos educados para tolerar tudo em nome do amor, principalmente se você tem esse sonho, principalmente se você acha que você já viveu momentos de príncipe e princesa, que pode ter sido um relance há oito anos atrás e você ainda quer voltar aquilo. Como a gente se escutar e sim se questionar mesmo? Que tipo de amor eu quero para mim? O que que é negociável? O que que não é? Até onde eu posso ir? Até onde eu não vou? Então, eu acho que a primeira coisa quando você fala assim, a gente tolera tudo por amor, gente, não é amor, porque já é uma romantização. É uma forma de amar onde se espera que a gente se dedique ao homem, a gente seja amor centrada enquanto os homens se dedicam à vida deles. Isso é muito importante, né? Eu até estava fazendo uma tirinha essa semana, estou traduzindo as ideias do meu livro para um livro de tirinhas e tem uma imagem dessa que a mulher ela começa, começa a sair um monte de coração e o cara só vai aumentando e ela diminuindo. Coisas que acontecem com muita frequência na nossa sociedade. Os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Então, eu acho que a primeira questão é você se perguntar o que você espera de uma relação. Você quer um homem que seja atencioso? Gente, coisa simples, Carol. Porque assim, às vezes eu converso com mulheres que eu falo não, é inacreditável. Ela acha o máximo o cara, por exemplo, ligar e falar olha, não vou poder fazer tal coisa, mas a gente se vê mais tarde. Tipo assim, gentileza, sabe assim? Respeito, respeito, marcar e se não puder avisar, marcar e chegar no horário que falou. Isso é o mínimo, gente, que eu espero até de um amigo. Quem dirá de um cara que vai dividir uma vida amorosa comigo. Então, eu acho que esse é um ponto, porque a gente perde o critério. Então, assim, essa ideia de que a gente precisa tolerar, né? E é pelo amor, que coisa linda. Essa é uma construção romantizada que coloca nas costas das mulheres essa ideia de sustentar, de se responsabilizar pelas relações. Inclusive, em relação a tudo, até a própria traição, né? A gente teve, eu orientei agora um doutorado de uma, ela está defendendo agora sobre ciúmes. Então, é impressionante que as mulheres diziam assim, Carol, ah, eu sou muito ciumenta, mas o cara tinha traído. E os caras diziam assim, ah, não, eu sou ciumenta, ela nunca me traiu e a gente começava a ver a mulher a mudar para tentar lidar de um modo que o homem deixa de sentir ciúmes. Mais ou menos o seguinte, tipo, o cara tem ciúmes, ah, então, por exemplo, você está com essa roupa, aí você passa a usar roupa sem decote. Aí o cara não gosta porque você dança toda solta, aí você deixa de dançar. No final, as mulheres falam, gente, mas quem é essa que eu me tornei? É muito comum. E os homens? Ah, essa mulher é uma chata, ciumenta. Os homens nos dizem que cabe a nós a gestão dos nossos afetos e dos nossos comportamentos. E a cultura nos diz que cabe a nós a gestão dos afetos e comportamentos dos homens. Está errado, né, gente? Não é à toa que a mulherada adoece para caramba na esfera amorosa. É muito caro. E para os homens é muito bom. E você falou da gente ser mendiga do amor, eu sinto que a gente está... São tantas migalhas que é isso que você falou, é o mínimo e de repente a gente fala gente, é incrível. Eu já me vi fazendo isso. Ah, ele me perguntou, eu estava na época de lançar o meu primeiro curso aqui sozinha. Ah, ele me perguntou como foi a aula. É o mínimo, né? E até teve agora, né, o golpista do Tinder, aquele documentário, e até estudando para fazer uma matéria sobre o documentário, eu vi como cresceu esse quadro de estelionato emocional. Porque as mulheres estão em situações mais vulneráveis, então qualquer migalha de afeto tem encantado a gente. Você sente isso de que a gente... Você fala muito que a gente acaba transformando os perebentos em príncipes. Que gatilhos que você vê em consultório que é isso? Que são o mínimo para a gente voltar a perceber? Porque às vezes quando a gente escuta de alguém você fala realmente, estou doida. É o mínimo. Que coisas de perebentos a gente está transformando em banquetes afetivos? Carol, estelionato afetivo emocional sempre existiu. A diferença é que hoje a tecnologia amplificou. Então veja, eu já vi mulheres de classes sociais mais desfavorecidas que o cara diz assim ai, meu cartão está bloqueado. Aí o cara compra o armário no cartão, termina e ela fica pagando. O cara some com o armário. Então assim, ah, estou sem grana. Ela paga tudo dentro de casa. Sai e paga a cerveja. Quando a gente vê a gente está aí com o cara encostado. Isso infelizmente eu acho que tem aumentado. Porque os homens sabem que é muito fácil manipular o dispositivo amoroso. E como? Fazendo essa mulher se sentir minimamente escolhida, especial, importante. E não é fazendo grandes negócios não. no caso do golpista do Tinter era o próprio príncipe, né? Imagina, o cara falava vem, eu estou te esperando aqui na Suécia e mandava o avião. Mas veja, ele manipulava esse sonho das mulheres. E é muito fácil. Você vê o nível de vulnerabilidade. Teve mulher que terminou devendo, se eu não me engano, 200 mil euros. Mas a gente... Não vamos longe não, Carol. Vamos falar daqui. Teve uma quadrilha que passou no Fantástico. Parece que era uma quadrilha da Nigéria. E aí esses homens se faziam passar por almirantes, por pessoas da Marinha Americana. E aí ele, por exemplo, manda pra você, nossa, achei você muito bonita. Aí você começa a conversar. E aí todo dia vai conversar. Ela já está nessa carência. Ninguém me ama, ninguém me escolhe. Estou feia, estou acabada. Aí esse cara começa a dizer, você é linda. É ele mesmo. Nossa, a sorte sorriu para mim. E aí ele fala assim, vou te mandar um presente. E aí, já faz parte da quadrilha, que diz assim, olha, o presente ficou aqui preso, você vai ter que pagar, porque como é produto que vem internacionalmente, você vai ter que pagar mil reais. Eu sei que no final das contas, muitas mulheres terminaram muito endividadas. Eu já recebi, gente, pedidos de homens dizendo que eu sou linda, maravilhosa, no Instagram, no Facebook, várias vezes. Não sou feia, mas não sou sabeldade. Então assim, tá? Gente, quando o milagre é grande, vocês desconfiam. Antigamente era assim, ia pelo e-mail. Você recebeu um card de amor. As mais antigas, aí você lembrar. Eu nunca abri, porque eu já pensava, é vírus, tá? Porque o nosso narcismo ia dizer, gente, será que é ele? Se alguém, a gente já pensa que é alguém que a gente ouviu, que a gente tá paquerando. Então assim, tem um outro... E aí a gente se vê presa, igual você falou que tem mulher que casa com casamento. Outro dia, uma aluna falou isso, e eu já me vi nessa situação também, de que ela começou a sair com um cara que ela nem tava tão interessada, mas tinha esse lugar de, ah, alimentava o ego, e era gostosinho. Só que aí, o revés é, a hora que esse cara começa a se desinteressar, ela se vê a pegada e ela fala, cara, mas eu nem gostava dele. É que eu acho que eu tava achando legal que todo dia tinha um bom dia pra mim, que tinha um cineminha, que tinha alguém que cozinhava comigo. então, o quanto, às vezes, aqui nós, que a maioria das pessoas tá vendo, tá começando relações, às vezes a gente vai se mantendo numa relação só pra ocupar o nosso vazio, porque é legal ter alguém pra pensar, e daí você manda um gif, e de repente, enquanto você não lidar com esse seu vazio, nem você vai se preencher de outros amores, de outros afetos, né, seus amigos, as séries que você vê, os livros, seus cursos, outros caras também, só porque a gente tá nesse morninho aí tratando o perebento. Carol, já vi demais. Menina, eu vejo até em pesquisas, entrevistas com as mulheres, e elas diziam assim, olha, eu comecei a namorar com ele, eu nem sei porquê, eu nem gostava dele, mas ele tava tão apaixonado por mim que eu dei uma chance. Que essa ideia, bom, vai ver que é a minha grande oportunidade na vida, né, então, eu acho que esse é um ponto importante, o botão de vulnerabilidade é isso, é quando a mulher, ela percebe que provocou o desejo, o amor no outro, e não é amor pelo outro, é muito mais essa sensação narcísica de que, ah, caramba, eu fiz alguém me desejar, então eu sou desejável, ou seja, continua terceirizando a própria autoestima, porque enquanto esse olhar tá lá te desejando, tá bom, mas e se faltar, você vai cair no fundo do poço de novo? Então, acho que esse é um ponto importante, é sair desse lugar, e tem muitas formas, tem psicoterapia, de preferência, numa perspectiva que leva em consideração o gênero, que eu acho que faz muita diferença na leitura, grupos de mulheres, então a gente trocando experiências, Carol conta uma coisa, eu, caramba, já passei isso, aí eu conto uma coisa, outra conta outra coisa, a gente vai construindo um saber partilhado, onde a gente aprende com a experiência das outras mulheres, e uma coisa importante também, Carol, é dizer que essa prateleira, como o etarismo, o preconceito, principalmente com a velhice das mulheres, é muito grande, o envelhecimento, então assim, quanto mais a gente vai avançando para um lugar ruim da prateleira, mais as mulheres vão ficando desesperadas, era essa a pergunta que eu ia te fazer, parece que assim, a urgência do relógio biológico, então assim, querida, eu já ouvi isso, está com 38, meu amor, não dá mais, quem muito escolhe, acaba escolhida, não vai sobrar mais ninguém, os melhores estão tomados, e daí parece, olha, você foi muito criteriosa quando era jovem, agora corre, querida. Carol, muito comum, e aí, isso é muito importante, inclusive até em festa de aniversário, com quem será, ficou para a titia, tem várias formas, que é um sexismo recreativo, a gente não tem um racismo recreativo, tem um sexismo recreativo, porque mesmo que você esteja bem, você começa a se sentir mal, muito ruim, então assim, eu já vi muito de mulheres que estão aí com 28, 30, e que começam, minhas amigas todas estão se casando, estão casando, estão tendo filho, meu Deus, e agora eu estou focada aqui no mestrado, no meu trabalho, vai dando aquele desespero. Gente, relógio biológico é um discurso ideológico, que é exatamente sexista, essa ideia de que a gente tem prazo de validade, então principalmente aí, as mulheres que têm condições, se você tiver alguma ideia que você quer ter filho, congele os seus óvulos, que é isso, aí você não vai ter idade para ter filhos, né, começa daí. E segundo, saia desse lugar, eu acho que isso é muito importante, porque é isso, você colocar o sucesso da tua vida e a tua felicidade, contando com a chance que vai aparecer alguém que vale a pena, é atirar no escuro, né, gente? Não tem como você saber, é uma coisa que você não controla. E sabe uma coisa que eu sinto, até usando a sua metáfora da prateleira, que é, eu acho que talvez há 15 anos atrás seria diferente, então assim, puto, uma mulher separada, com filhos, hum, roubada. Hoje em dia eu vejo que amigas minhas, né, eu tenho 38, amigas que tem entre essa faixa, 35, 45, que são separadas e já tem filhos, às vezes elas estão num lugar melhor da prateleira do que eu, porque elas já foram pegas e devolvidas, mas alguém já pegou nessa prateleira, entendeu? Alguém já mudou o status dela ali, status civil, pra casada, depois ela tirou, eu não, parece que eu e as que não casaram oficialmente, tamo piores ali, é tipo, nossa, esse cara vai espirrar, eu vou querer ter um filho, eu vou querer casar, porque nunca ninguém casou comigo, a outra pelo menos já brincou nesse parquinho e agora voltou, e acho que isso aumenta essa nossa sensação de vulnerabilidade, né? Sim, então, eu falo disso no livro, inclusive isso foi construído no Brasil historicamente, quem ocupa o pior lugar desde o começo do século passado pra cá são as solteironas, então assim, é isso, essa nunca foi chancelada como escolhida, essa realmente é problemática, se eu der bom dia ela já vai querer vir trazendo a malinha pra morar aqui na minha casa, entendeu? E aí tem o outro lado da moeda, que é o tipo de masculinidade que a gente tem no nosso país, enfim, que tem fobia, compromisso, né? A ideia de um homem que se apaixona, um homem que mantém uma relação monogâmica e tudo, é quase uma falência da masculinidade, as piadas que os homens contam, as metáforas que eles utilizam, a ideia é assim, esse aí já era, é como se fosse uma falência da masculinidade, porque é um homem que agora é comandado pelo sentimento, coisa péssima, coisa de mulherzinha, ou pior ainda, é comandado por uma mulher, tá subjugado, vamos colocar assim, então assim, a gente sempre tem que pensar esses dois lados, né? A pesquisa que eu fiz, Carol, sobre grupos de WhatsApp no Brasil com homens, eu acho que trouxe elementos bem interessantes pra gente entender muitas violências que mulheres heterossexuais narram no cotidiano e que a gente entende como é que é completamente ligado ao modo de funcionamento dessas masculinidades, completamente adoecidas, entendeu? E, Valesca, você acha que dá pra gente escolher ser feliz no amor? E que escolhas a gente vai ter que mudar pra escolher ser feliz no amor? Eu acho que primeiro dá pra gente escolher tentar ser feliz, e aí de diversas formas, eu acho, como eu falei, o amor, ele pode ser um plus, mas ele não pode ser um pré-requisito, porque, por exemplo, você estudar, você tentar investir numa determinada profissão, isso tá no seu protagonismo, no seu controle, mas encontrar alguém que faça você vibrar, enfim, aí tem outras variantes que fogem do seu controle. Eu acho que o que você pode investir é você estar aberta, mas principalmente bem consigo mesma, porque quando essa pessoa, se por acaso e quando ela surgir, que seja uma relação que te acrescente e que você tenha os seus parâmetros muito claros, porque no final das contas é com você mesma que você conta. E que a gente não viva nesse eterno risco da ameaça do fim, né? Porque eu sinto que às vezes é tanto medo de vai acabar o rolo, vai ficar pra titia, vou ser rejeitada, que a gente não banca o risco, a gente se cala, a gente toma essa coisa, né? Essa palavra que você falou é muito importante, ser rejeitada. a gente sempre pensa assim, ah, terminou, não deu certo, às vezes deu certo enquanto durou, e um fim não necessariamente é uma rejeição da sua pessoa, às vezes aquele relacionamento não estava dando para o outro que ele queria. A questão é que a gente se coloca tão pouco nesse lugar de se perguntar se essa relação está nos atendendo, que a gente acha estranho, é como se o outro tivesse que fazer um pacto também da infelicidade, né? Por causas que a gente desconhece, no nosso caso a gente sabe que é identitário. Então eu acho que a grande questão é se perguntar, né? Que lugar é esse que você está se colocando? E muitas vezes eu já vi isso, Carol, às vezes paciente que dizia assim, eu tenho medo dele terminar, e uma vez eu perguntei para uma paciente, mas você já perguntou se você quer manter? E aquilo mexeu tanto com ela que ela chegou na outra sessão e falou, aquela pergunta para mim assim foi um gatilho, porque eu não quero manter, quem não quer sou eu. Entendeu? Então é isso, a gente está tão nesse lugar ainda de ser validada pelo outro, que a gente não cria espaço para se perguntar se essa relação te atende minimamente no que você espera. Maravilhoso. Não fique, não fique numa relação como se fosse uma aposta na bolsa. Tem que ser bom agora, e não no futuro que você pretende que essa relação se torne, porque não depende só de você essa transformação. Uma pessoa para mudar, ela tem que investir muito na terapia pessoal, entendeu? Você pode ser uma mulher maravilhosa, você não vai transformar o perebado. Total, e daí também fechando com uma coisa bem rarebo, eu estou super na meditação e nas coisas do Chopra, e o budismo fala muito da gente sair da lógica da escassez e ir para abundância. Então assim, não entra nessa onda de que, mas ninguém quer nada com nada, então agora que eu achei um perebento que me dá minimamente umas migalhas, melhor ele do que ninguém. Vão ter outros que podem dar coisas muito melhores e enquanto não tiverem outros, você vai se dar, vai ter amigas que vão te dar, vão ter parentes que vão te dar. Não ache, não se contente um pouco, assim, é isso de, eu não ouço a sua tia Cleide falar, mas você é muito criteriosa, você é muito cri-cri, não baixe o seu caralho. Construir outros recursos, gente, isso é muito importante, não coloque sua nutrição afetiva e expectativa só no amor romântico, se nutre afetivamente de outras coisas, então voltando àquela pergunta, o que te dá prazer? Sair com as amigas, dar risada, fazer uma viagem, fazer yoga, caminhar, ficar sozinha ouvindo música, enfim, eu acho que isso é muito importante, construa outras fontes nutritivas, de nutrição afetiva e emocional, isso é fundamental, e se o amor vier, maravilha, mas se não vier, que a sua vida seja boa. boa. Muito, muito, muito obrigada, Valesca, por estar aqui comigo, é sempre um prazer. Ah, prazer o meu, Carol, muito bom, acho que é um tema muito importante, quero te dar parabéns pelo seu trabalho, pelo canal, acho que é um grande serviço para as mulheres. Obrigada, um beijo. Um beijo, querida. Um beijo,